De forma colaborativa, um grupo de alunas da Faculdade de Educação Física resolveu unir esforços e pedir apoio na organização de uma exposição sobre a história do futebol feminino no Brasil. A empreitada deu certo e a Biblioteca da FEF cedia a mostra até o fim de julho. Dia 29 de maio, a exposição foi aberta com a presença de Aline Pelegrino, ex-jogadora da Seleção Brasileira e atual diretora de futebol feminino da Federação Paulista. Em sala de aula, ela conversou com alunos sobre a evolução da categoria no país. O futebol tem essa responsabilidade social, é uma ferramenta social muito importante, então a gente tem que usar para gerar essa transformação, que é o espaço da mulher no futebol e na sociedade, que a gente tem que ter uma outra percepção, porque as mulheres fazem parte desses espaços. A gente decidiu espalhar a informação que a gente queria fazer a exposição e todo mundo que conhecia alguma coisa, a gente pegava. Então a gente tem até uniforme, bola, troféu do time da Faculdade de Futebol Feminino, daqui da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Então a gente tem coisa do Guarani também, da Fonte Preta, que são times regionais, tem do Bonfim também, que é um time regional. Olha, passeando aqui pela exposição, a gente descobre várias curiosidades, viu? Apesar das mulheres sempre darem um jeitinho de praticar futebol, praticar outros esportes, há muitas questões que permeiam essa história. Em 1941, aconteceu um decreto proibindo as mulheres de praticar esportes. Isso muda em 82 com o novo decreto. Só em 91 é que surge a seleção brasileira de futebol feminino e quase 30 anos depois, agora em 2019, é que a gente vai ver em sinal aberto, em TV aberta, o campeonato de futebol feminino. Números que dizem muito sobre a história desse esporte no Brasil. Tem uma parte um pouco mais atual da década de 90 pra cá, que a gente traz um pouco da cultura material do futebol feminino, camisas, bolas. Então é um pouco essa ideia da visibilidade, é uma política de autoafirmação da modalidade. Houve muito apoio também fora da Unicamp. É o caso do Fernando, que por muitos anos treinou a equipe feminina de futebol do Guarani. Campinas, conforme ele conta, foi a cidade que organizou os primeiros campeonatos no estado. Naquela época, as meninas jovens eram obrigadas a jogar em equipes campos. Misturando meninas de 14 com 41, era meio complicado, queimando etapas. Hoje a coisa está bem mais organizada. Eu só lamento não haver uma política de esportes nas escolas. Eu acho que se houvesse competições entre escolas, seria muito melhor abrir-se uma janela de oportunidades para as meninas poderem participar. E dali as melhores iriam para os clubes e assim por diante. Por falar em ensino, a Olivia, que dá aula na FEF, comenta a perspectiva acadêmica da exposição. A gente traz aqui, inclusive, alguns elementos de pesquisas, de produção científica sobre isso. Então, a gente quis dar esse destaque, não só pela questão de ser a primeira Copa televisionada pela TV aberta, a primeira vez que as jogadoras estão tendo um uniforme específico para elas, mas também para mostrar que aqui na FEF, aqui nessa biblioteca, a gente tem muito material e muito espaço para que possa se pesquisar e se estudar, tanto o esporte, o futebol, a sociologia do esporte de uma forma geral, as questões históricas do esporte e também as questões do lazer. A importância que tem os professores de educação física, os artigos, as pesquisas e principalmente no futebol feminino, por conta dessa proibição, por conta de tudo isso, pouco se escreveu, pouco se falou. Então, a gente é carente desses artigos que falem mais desse jogo, da parte física, da parte técnica, da parte educacional. Então, é extremamente importante que esses alunos aí tenham essa atenção, como sempre tem, escrevem os trabalhos de conclusão de curso e pesquisas e artigos. Então, isso com certeza faz com que a modalidade cresça e essa transformação seja conseguida por todos.